E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar o TIL no seu teclado, como usar a tecla TIL no seu computador. Esse passo a passo vai ser bem básico, porque ele é só para mostrar para vocês onde é que ele está localizado, como é que você ativa essa tecla, esse caractere, para você poder inserir ele no seu A, no seu O, sem mais problemas. Então, no teclado atualmente, o TIL está localizado na maioria dos teclados na mesma tecla, na mesma posição do seu teclado, tá? Então, eu separei aqui uma foto do meu teclado, para vocês verem de pertinho, e ele está aqui do lado do Cedilha, tá? O Cedilha aqui, esse acento aqui, embaixo o TIL. Então, é uma tecla para os dois caracteres. Claramente, um caractere você ativa apertando só a tecla sozinha, a outra você segura SHIFT e aciona a tecla. Tá, mas como que eu insiro aí o TIL no A, por exemplo? Ó, quando a gente vai escrever uma palavra com TIL, você tem que fazer o seguinte, se você só colocar o A, ele sai sem TIL, né? Claramente. Se você apertar só o TIL sozinho, não aparece nada, mas se você aperta o TIL duas vezes, aparecem dois TILs. Para você ativar ele, você aperta a tecla TIL primeiro, em seguida, a letra. Ah, mas eu apertei o TIL e não apareceu nada, porque você não apertou a letra. Então, A. Agora eu tenho um A com TIL. Funciona da mesma forma com O. O aperta o TIL e o O, do mesmo jeito, tá? Então, toda vez que você perceber aí que não saiu o TIL quando você apertou, é porque faltou você colocar a tecla no qual o TIL vai estar, tá? Então, basicamente, galera, ele funciona do mesmo jeito se você estiver escrevendo em maiúscula, por exemplo, ó. A com TIL, A sem TIL. TIL primeiro, A. É a mesma forma, tá? Bem basicão mesmo esse vídeo. Só para quem está com esse tipo de dúvida, tá? Para quem está iniciando aí a utilizar computador, então fica aí para vocês esse vídeo, tá? Quem tiver qualquer dúvida sobre a acentuação aí do teclado, como é que você ativa alguma tecla específica, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!